Chama lá Meu Deus do céu, palmas aí meu povo Palmas bem forte Que que é isso? Pegando de costa o índio flecha ligeira meu povo Palmas ao índio flecha ligeira Palmas bem forte aí Encaixou de costa legal Tomei do índio flecha ligeira mineirinho Palmas a rapaziada, palmas bem forte Ele vai plantar bananeira galera Presta atenção Um olho noturno e outro notureiro Tá com medo mulher? Tá com medo mulher? Habilidade hein mulher, presta atenção aí Para a caminha salada Tá gelado é? Não precisa ter medo não mulher, as minhas são acostumadas Rapaziada aqui, tem habilidade Já sabe o que faz Olha aí Se voar e pular pra fora vocês pulam pra dentro Só se ele tiver um asa mesmo pra voar ainda dessa altura viu? Vambora chama Organiza lá, chamando novamente aí Chegando legal A equipe de torilhos que vai trabalhando de noite de hoje Recolhe, recolhe, palmas aos torilhos novamente Tchau 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 Tchau